Música Boa noite, o Acre é o primeiro estado do país a aprovar a lei de baixo carbono. O projeto de incentivo a serviços ambientais foi aprovado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Missão quase cumprida. Dropa de choque do governo que passou a manhã de ontem na Assembleia Legislativa precisou retornar hoje, com o objetivo de conseguir os votos da oposição para o projeto do Executivo que cria o sistema estadual de incentivo a serviços ambientais. Ou em outras palavras, a possibilidade de venda da preservação ambiental para os países que queiram desmatar e poluir possam fazê-lo. Antes da sessão, houve uma reunião com os deputados mais resistentes. O nosso governo marginalizou o nosso produtor. O nosso produtor hoje está sendo tratado como marginal. O controle comprometendo na frente de todos aqui. Isso aí é um compromisso dependente da lei. A pressão deu certo. Antônia Salles, do PMDB, Donald Fernandes, do PSDB e José Miranuti, do PSL, votaram com o governo. A oposição marcou apenas dois votos contrários e o projeto foi aprovado por 17 votos, quase sem discussão em plenário. É uma lição muito bem decorada, parece assim aquelas coisas de menino de primário, onde chegava com tudo bem na ponta da língua, mas só o que estava no papel. Estou me manifestando em relação a esse projeto de lei, primeiro, por reconhecer da importância que tem esse projeto de lei para o nosso Estado. E a importância que tem esse projeto de lei, principalmente para nós que moramos aqui na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto